E aí, Mike, beleza? E aí, galera, tudo tranquilo? Cadê você, Mike? Tudo tranquilo, como um esquilo, né, velho? Fantasminha? É, sim, mesmo. Olha isso, velho. Tudo a galera insana aqui já, hein? Bom... E, galera, seguinte, né? Hoje é um vídeo rapidinho só pra gente informar. O que a gente quer informar? Hoje você informa. Hoje, galera, é uma novidade que, ó, a gente vai anunciar o comando novo, né, do Xbox One, que muita gente pediu, né? Nossa, velho. Isso aí, o grande Mike, criador de comandos, né, gente? É isso aí. Ah, velho, eu sou o líder do comando, hein? O líder do comando. Vocês me obedeçam, hein? Vocês me obedeçam. Olha, cara, hein, gente? Que isso, hein? Que isso, hein? Sou muito maldoso, tá ligado, né? Sou muito carrasco, velho. Carrasco, aquele líder assim, né, velho? Aquele líder carrasco, assim. Galera, hoje o que é isso do comando? Oi? É assim que põe a ordem, ó? É assim que põe a ordem, velho. É a ordem. Vamos lá. Consegue o líder, gente. O link... Ah, bom, eu ia falar o líder. O líder tá na descrição, gente, sério. O link do comando, gente, pra vocês entrarem. Quem joga no Xbox One, né? É, lembrando, hein, galera. Teve muita gente que entrou... É, teve muita gente que entrou lá no do PS4 que jogava no One ou que jogava no 360. Não adianta, né? Eu sei que a galera quer entrar, mas... Se vocês querem correr com a gente, não vai adiantar nada, né, velho? Sim, sim. É verdade. O ideal é que cada plataforma entre no comando certo, né? Senão a gente... Senão não dá certo, né, Alonso? Senão não dá certo e acaba tirando a vaga de quem pode jogar, né, galera? Então, né? Isso, esse... Tava errando, velho. Tava errando. Que isso? Não, tira, amiguinho, velho. A gente vai lá nas antenas dando uns saltos, né, velho? Então vamos lá pra comemorar, né, velho, esse trem do comando. Nas antenas, Alonso, que novidade, velho. Oi, sim, hein, velho. Deixa eu marcar aqui. Primeira vez nas antenas no Xbox One, velho. Será? Não sei. É mesmo, hein, velho. Não sei. Nossa, que loucura, hein? Eu também sei. Me dá carona, G-GameRacks. Ah, carona. Eu quero que a carona, gente. Meu carro já tá ocupado, velho. Sinto muito. Eu já tô com um mulho aqui também, velho. Já tô com um mulho, né? Eu também, né? Vamos lá, velho. Sinto muito, né? Esse BF Pifta, galera, vocês irão ver a tunagem dele em breve, tá? Ô, logo sai no canal, hein, gente. Eu quero ver aquele likezinho, aquele favorito assim, né? Você também quer ver, Alonso? É, eu também quero ver, né, velho. Eu quero ver, eu quero ir lá e... Ó, mas... Babassinho. Que interessante esse carro, hein, velho. Eu tô valorizando, hein, velho. Tô valorizando. Sério que você tá valorizando? Eu também, velho. Eu acho que eu vou fazer, assim, boas corridas com ele, velho. Sim. Sinceramente, eu acho que sim. Olha, velho, eu... Sai! Eu arrisco a dizer, velho, que esse aqui poderia ser até o carro do comando do Xbox One, velho. Caraca de mic, sério, velho. Olha só, né? Caraca, gente. Tipo, a responsa, hein, velho. Tipo, a responsa, né? Olha o Mike botando a responsa aqui, né, gente? Não sei, a galera pode votar, né? Mas eu já deixo com uma bela de uma opção, né, velho? Porque... Olha, eu já teria outra opção, mas não sei se você gostaria de ouvir, né? Vamos falar, velho. É uma categoria parecida, velho. Seria a Sandy King e não a menor, tá ligado? Ô, 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 ô. Mas, né, galera, vocês que mandam, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Vamos. Vai, carro, vai, vai, vai. Ah, vai, tô na borda, velho. Na borda? Sério, velho? Na borda. Já avistamos, já avistamos as antenas. Estamos chegando, bora. Nossa, tá correndo demais esse carro, velho. Cê é louco, hein? Ah, demais, velho. Olha esse neon, cor de ouro, velho. Uou, boa, garoto. Conseguiu, conseguiu? Não, não. Ah, ué. Cheguei na rua agora. Como assim, velho? Pô, pior que Sandy King é interessante, hein, velho? Eu acho que rola uma tunagem, velho. Rola uma tunagem pra gente saber, né? A gente vai... Galera, deixem aí as opções nos comentários que todos os carros que vocês falarem de opção pra ser o carro do comando do WAN, hein? É, verdade. Pra ser o carro do WAN, vocês deixem aí as opções que a gente estuna tudo eles. E no final a gente vê, né? Qual que ficou mais da hora pra gente deixar como carro do comando. Agora vai, velho. Exatamente, velho. Ah, velho. Inclusive, é isso aí. Não tá indo mais. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Vai, filhão! Ah, o Dr. Kod, ele falou, vai, filhão! Ele falou isso, mas é um malandro, né? Falou. É um malandrinho, né, velho? O bug não nas antenas. Ai, 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 ele falou, velho. Ih, rapaz. Ah, vai, né, velho? Ah, vai, né? Vamos ver se não vai, então. Vai agora, velho. Ah, tem um NPC ali. What the fuck? Ah, tem um NPC na antena. Não, não na antena. Ah, não, na antena? Ah, tá. Gente, tá uma musiquinha meio bizarra, né, aqui de fundo. Mas é que eu tô diferenciando, assim, né, gente? Sabe lá o que que é isso, né, gente? Tipo, muda, assim, a playlist, né, velho? Playlist. A playlist. Que isso, velho? Tô dibrando aqui, ó. Tô dibrando todo mundo, velho. Agora eu vou, hein, velho? Tô dibrando. Agora eu vou, hein? Vamos que vamos. Nossa, vamos! Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Ó, quer uma dica, velho? Tem que ser na primeira, hein? Na primeira da esquerda, velho. Ai! Não adianta querer ir na do meio, não, hein? Sim, sim. Pode crer. Tá rolando mal tuxo e tuxo aqui, Mike. Que loucura, hein? Aqui também, velho. Tá rolando, assim, uma eletro, sabe? Eletro Music. Eletro? O bugzinho veio equipado com um sistema de som, né, galera? Semi lamentável, né? Ih, velho. Pior que já tá lotando. Eu acho que esse vídeo das antenas vai ter que ficar pra uma próxima, Alan. Porque a gente não tá conseguindo, hein, velho? Já tá interditando, né, a rua, né, velho? Ah, já interditou a rua aqui. Já não sai mais nada. Consegui, Mike. Consegui. Consegui o parabéns, meu. Meus parabéns. Cheguei. Ah, vai acreditar que dá, hein, Mike. Acredito, velho. Nossa, mas tem que dibrar muita gente, velho. Dibra, Mike. Dibra, assim, como se você fosse o Neymarzinho. Nossa, olha. Ah, cara. Que isso. Pensa que você é o Neymar, Mike. Só pensa isso. Inclusive, galera, eu queria aproveitar e mandar um salve pro Neymar aí, meu brother. Vai que ele assiste GTA, não sei, né, velho? Que salve, bichão, né, velho? É, dá um like no meu vídeo aí, velho. É, Neymar. Que loucura, hein? Vai que nas horas vagas, né, velho? Enquanto ele tá, assim, no treinamento, né, velho? É. É, por que não, né? Por que não, né? Vai cair, velho? Vai cair, meu bug, velho. Ah, não falou isso. O cara me bugou e vai cair. Rapaz. Gente, eu acho que essa música já, né, passou dos limites aqui, né? Aí, vamos dar uma controlada, assim, né? Controla. Boa. Controla aí que tá semilamentável, velho. Ô, o Nicolas Gamer 7 saiu, velho. O cara tá aí e a gente nem sabe, velho. Tá tudo travado. Ele com o aviãozinho lá, velho. O que foi aquilo, né, Mike? Me fala, velho. O que foi aquilo, hein? O que foi aquilo, velho? Eu acho que nem os inscritos sabem, porque nem saiu esse vídeo ainda, velho. Ah, sério que não saiu ainda? Que viagem, né? É mesmo, faz sentido, gente. Nem saiu esse vídeo. Ah, velho, não chega, velho. Não chega, velho. Vocês vão ver o Nicolas. Ah, não, não, não. Ah, eu vou... Não, o bug ficou na antena. Eu caí, velho. Mentira, não caí, não. O bug na antena, velho. Esse bug é meio louco, né, velho. O jeito que ele fica no ar, você viu? Já, ele parece uma perereca, né, velho? Eita, nós. Uma perereca louca, velho. Perereca louca. Nossa, velho. Trabalho de magnata encerrada. Não, não, não. De boa. Ah, demais, né, velho. Demais. Será que eu desço daqui, Mike? Fala, velho. Ah, eu acho que você desce, né, velho? Porque eu não consegui subir, né? Não, mas quem quiser subir é só vir no meu vídeo, né, gente? Olha que só... Ah, caralho. Ô, Mike, quer vir aqui no meu carro, então, velho? Eu te levo lá pra cima, velho. Eu te levo. Mas é que a hora que você vê como é que tá aqui o trânsito da parada louca? É, quem subiu, subiu. Quem não subiu... Nossa senhora, que isso, velho. Ah, bom. Nossa, os carros tudo virados na horizontal, assim, na vertical. Ó, o cara falou que esse Mike é muito piruleta. Pior que é só o que eu tô fazendo aqui, velho. Não tô conseguindo subir bandeira antes. Ah, eu vou conseguir de novo, hein? Como assim, velho? Ah, consegui de novo, velho. What the fuck, velho? Agora caiu, agora caiu. Meu carro deve estar... Será que eu não tunei ele direito? Não, Mike, você não tá achando o ponto do jibre, velho. É isso que eu quero te mostrar, velho. Nossa senhora, quanto carro que tem aqui, velho. Aqui, ó, ó, ó. Me segue, me segue. Aqui do outro lado. Você tem que vir aqui, ó, por esse trecho off-road. Aonde? Cadê? Aqui. Ah, tá. Vamos pegar mais uma velocidadezinha, né, velho? Que também não é bem assim, né? Colar uns carros aí. Que viagem é essa? É, consegue vir aqui? Acho que aqui já é suficiente. Consigo. Então, beleza. Se você consegue vir aqui, velho, já é meio caminho andado. Vou aqui, velho. Quando você quiser. Então, ó, segue, vai. Foi. Vamos, velho. Ah, que... Ah, bom. O carro subiu. Sai da frente, seus mulha. Ah, bom. Vai, vai, vai. Isso, abre a curva e vai, velho. Só acredita, hein? Não dá, velho. Ele fica tudo errado, velho. Quando ele vai no ar. Caraços. Sério? Então faz o processo inverso aqui, ó. Com o frontflip carpado, velho. Nossa senhora, gente. Esse carro aqui parece uma baratinha, né, gente? Que isso? Parece mesmo, velho. Pô, Nicolas Gamer 7, ele entra, ele sai, ele volta e ele sai de novo. É, ele é... Ele é o tal do... O que ele sai, né? O tal do mula vacilão, né, velho? Ó, agora vai, hein? Uou! Ah, agora eu fui errado, velho. Eu fui! Ah, na borda de novo, velho. Na bordinha de novo. Já vai dar o fim do evento, velho. Não acredito nisso. Ah, de boa, mas a gente faz outra coisa. Então subimos as montanhas e tal, né, velho? É mesmo, né, velho? Eu acho que vou dar uns saltos nas montanhas com o bug do comando, assim. Mas não era ainda do comando, né, gente? Eu vou lá, velho. Não é, né, velho? Não é. Eu desisti das antenas. É que antenas, assim, já tá muito batido, né, gente? A gente vai aqui, ó. Olha. Eu vou lá pro Monte Gordo, velho. Falou, hein? O Alan pega no ar, assim, né, velho? Ah, eu pego, velho. Já fui lá. Eita, nice. Será que o Monte Gordo é ali, velho? Ah, eu não sei. Nossa, eu fui, hein? É bem aí mesmo, Mike. É bem aí mesmo. É isso? É aqui mesmo, velho. Nossa, você bate na pedra. Ih, rapaz, eu não consigo subir. Não sei, rapaz. Caraca, eu subi, hein, Mike? Olha. Olha, eu acho que teu carro tá prevalecido, hein, Alan? Ih, rapaz. Já cai que nem uma carbonemis aqui. Pior, né, velho? Acho que é um lugar menos, assim, insano, né, velho? É aí mesmo, hein? É aí mesmo. Então vamos, velho. Sobe. Sobe essa maçã. Desceu! Mas não é aí, não, velho. Não é aí, não? É sim, velho. Só acharam, mas... Tem a pedreira aqui, né, velho? Ah, vamos lá, pedreira, velho. Vamos lá, velho. Eu tô indo lá, velho. Ô, Bugzinho, vamos lá. Você tem que ser guerreiro. Você não quer ser o carro do Comando Inça? Sério? É, velho. Se você quer ser o carro do Comando Inça, tem que ser Inça também, né, velho? É. É, ué. Caraças, velho. Caiu tudo. Olha. Nossa. Você conseguiu subir? O quê? Não, eu tô na pedreira, velho. Pô, uma corrida aqui na pedreira é insana, velho. Ah, na pedrulha? Pedrulha? Vamos, vamos, vamos. Nossa, tem até um Brawler ali, velho. Tem até um Brawler ali, velho. Aonde, velho? Aonde, velho? Tentando subir? Não conseguiu. Caiu. Sumiu? Vamos. Caraca, gente. Tá queimando esse pneu, velho. Tô somente. Tô muito insano, né, velho? Tô muito insano. Ei, velho. Pra mim foi reprovado esse carro. Olha só. É, rapaz. Às vezes ele não sobe assim, mas... Aí eu te pergunto. Será que a Sand King subiria, gente? Será? Ah, tá. Acho que talvez sim. Talvez não, né, velho? Nossa, vai... Boa, guerreiro. Boa, guerreiro. Tá subindo, velho? Agora subiu, velho. Agora embalou aqui. Eu vou cair lá na pedrulha, velho. É, eu já caí aqui faz tempo, né, velho? Não! Esse é o tal do Mula. Não, 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 não. Vamos, gente. Vamos lá. Sem desistir. Aê. Boa. Vai, 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 vai. Nossa, consegui, hein, velho? Boa. É, você que tá subindo lá? Tô aqui no topão. Eu vou chegar lá em cima, velho. Eu também vou, hein, velho? Vamos lá. Boa. Esse é o famoso teste de fogo com o carro, né, velho? Você acaba, né, percebendo assim todos os detalhes prós e contras do velho. Não, velho, que isso? Ah, velho, capotei, velho. Eu tô subindo aqui insanamente, hein, velho? Boa. Ah, agora escalou, velho. Olha, gostei, velho. Graças, cara. Olha o Brawler. Olha o Brawler. Ah, tá sofrendo. Carreloco, velho. Carreloco, velho? Nossa, ele vai caindo igual uma perereca, velho. Que isso, gente? Ah, aquele bichinho, né, velho? Perereca. Aê, subi. Irmãozinho do sapo, né, velho? O sapo? O sapo... Aquele meleque vindo assim na agenda. Ah, tá fora? A galera, o objetivo cumprido, hein, subir. Que objetivo cumprido que é, velho? Ah, sério? Ah, os caras de ter 20. Eita! Nossa senhora. O que tem pra cá, velho? Ah, vamos descer aí, velho. Vai, vai, vai embora, velho. Vai que eu vou atrás, velho. Uou! Nossa! Olha o salto, velho. Olha o salto. Eu também vou saltar aqui, gente. Nossa, velho. Olha o descidão. Nossa, que salto louco, velho. Como é que o Felipe é louco? Não, cai errado. Olha eu atrás de você. Esse carro é ruim de fazer manobra, velho. Ele não comanda muito. Ele não obedece muito bem aos seus comandos. Ah, vamos finalizar ali, velho. Vamos finalizar ali, velho. Aqui nessa praia é assim muito agradável? Oh, velho, essa praia? Não é aqui onde tem barbaletas, velho? Pior, não esquece. Ó, tem uma pedra ali, ó. Ah, era o móvel. Ganhei o prêmio. Não, 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 não. Não cai na água. Perdeu. Nossa, não perdi, velho. Caraca. Ah, o mula perdeu o carro ali. Aí, gente. Olha isso, hein. Que visão, hein. Chega aqui, ó. Aqui é onde? Aqui. Vem aqui. Onde eu tô? Aí é onde, velho? Ali tá uma areia assim bem suave, né, velho? Ah, olha a galera aí. Então é o seguinte, né, galera? Videozinho rápido aqui pra vocês, só pra gente informar que o comando do Xbox One tá criado, hein, ó. Aí sim, velho. Se tá criado, galera, é só joinar lá e vamos jogar junto. Aí sim, velho. Ah, com certeza, hein. Então, assim, ó. Falou, tchau. É isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.